Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Falta d'água Bairros da zona sul do Rio seguem sem número previsão para normalização de abastecimento. Rio desde o dia 1º de abril, moradores de ruas do Cosme Velho e de Laranjeiras, na zona sul do Rio, sofrem com falta d'água em suas torneiras. Desde última terça-feira, funcionários da Fundação Rio Águas e da Concessionária Águas do Rio, após detectarem que o principal ponto causador do desabastecimento estava numa tubulação subterrânea da Rua Cosme Velho, em frente à Praça São Judas Tadeu, próximo à Estação do Corcovado, trabalham para tentar solucionar o problema. Foi aberta uma cratera de cerca de 5 metros de largura e 10 de comprimento no local. Mas, enquanto os técnicos ainda trabalham no local na tentativa de resolver o problema definitivamente, ainda não há previsão para que o abastecimento aos consumidores, seja normalizado, segundo a concessionária. Alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores, Rio volta ao estágio de normalidade, após chuvas fortes segundo a Rio Águas. Fundação responsável pelo manejo das águas das chuvas, o buraco é decorrente de um rompimento de galeria de águas pluviais e de rede de água potável. No dia 8, a concessionária Águas do Rio conseguiu resolver o problema que afetava moradores das ruas Ererê, Efigênio de Sales, Smith de Vasconcelos e Filinto de Almeida. Mas, desde que se iniciaram as obras, moradores de outras cinco vias do bairro, e também de Laranjeiras, passaram a sofrer da mesma situação. São as ruas Almirante Salgado, Alegrete, Rumania, Pires de Almeida e Marechal Pires Ferreira. Na tarde de hoje, funcionários da Águas do Rio passavam nas portas de residências dessas vias para catalogarem os domicílios afetados. A concessionária abriu hoje um posto volante de atendimento na praça São Judas Tadeu para a população afetada, disponibilizando carros-pipa direto no local. Uma das consumidoras atingidas pelo problema é a engenheira aposentada Ângela Silva, moradora da rua Almirante Salgado. Segundo ela, a água chegar com pressão baixa já é algo histórico na rua, mas o problema piorou muito nesse mês. Sofrer com pouca água já era recorrente, desde a época da Sedai, mas só começou a faltar mesmo no dia 1 grau, quando teve aquela chuva forte. Desde então, a água vai e volta. Ontem à noite, entrou água, então graças a Deus a minha cisterna está cheia. A louça e as roupas para lavar, por exemplo, eu deixo acumular um pouco para tentar economizar. Hoje, minha família vem almoçar aqui, e, então, já sei que vamos ter que usar a água com muita cautela, conta. Inquilina de uma pensão na rua Marechal Pires Ferreira, Carolina Rodrigues também passa pela mesma situação. Aqui, a água acabou totalmente ontem, no início da tarde. A gente tem uma reserva de água, mas estamos tentando gastar o mínimo possível. Fechamos a lavanderia, não estamos conseguindo lavar roupa. Os banhos estão sendo mais curtos e até na cozinha estamos com restrições, afirma a consumidora. Tiago Teixeira conta que a rua onde mora, a Pires de Almeida, também já vinha sofrendo com o desabastecimento desde as chuvas do dia 1 grau. Ficamos sem água no início do mês durante uma semana inteira. Depois, ficou indo e voltando. Os técnicos, da Águas do Rio, vieram aqui várias vezes com muita boa vontade, mas não conseguiam encontrar o problema. De uns dias para cá, mesmo com a obra, parece que a situação melhorou ao menos aqui na minha rua. Não está mais faltando água, pelo menos por enquanto, diz o biólogo. Até mesmo na Rua Cosme Velho, consumidores relatam inconstância no fornecimento da água. É o caso do comerciante Eduardo Fricks, que tem um bar quase em frente ao local onde ocorrem as intervenções. Desde que começou a obra, estamos racionando água porque a pressão está muito baixa. A sorte é que a nossa caixa d'água estava cheia quando iniciaram a obra, detalha, por conta de um outro conserto no registro da Rede de Água de Laranjeiras, e em conjunto com a Light, as ruas Benjamim Sodré, Soares Cabral e Moura Brasil, estão com o abastecimento de água impactado, e a previsão de conclusão do reparo é às 22h desta sexta. Ruptura na canalização a Águas do Rio informa que segue trabalhando em conjunto com a Prefeitura nos reparos necessários à Rede de Água, que sofreu impacto após a nossa caixa d'água. Ruptura da canalização do Rio Carioca, que aconteceu por conta das fortes chuvas do dia 1º de abril. O novo vazamento na Rede de Água Subterrânea mantém as equipes da concessionária mobilizadas para a solução definitiva do problema. Por conta desse reparo, o fornecimento de água poderá oscilar em alguns momentos deste final de semana, no bairro do Cosme Velho. A concessionária acrescenta que os clientes também podem pedir pelo serviço de carros pipa pelo número 08001950195, por mensagens via WhatsApp ou ligações, sem custos de entrega, assim como vem ocorrendo ao longo da semana. A companhia reitera vem atuando na região desde o início da última semana na busca por vazamentos ocultos que estão impactando o fluxo de abastecimento. A empresa identificou nos últimos dias mais de cinco pontos que demandaram reparos. A Rio Águas informa que ainda não identificou as causas do rompimento da galeria, mas trabalha na sua recuperação. Os novos tubos de concreto já chegaram, e para implantá-los, será necessário o uso de um guindaste. Uma vez que cada um pesa cinco toneladas e serão colocados a uma profundidade de seis metros, diz a Fundação. Como a Águas do Rio ainda procura outros focos de vazamento no local. A Prefeitura só poderá concluir a recuperação da galeria pluvial, após a realização de todos os reparos na rede de água potável pela empresa, conclui a Rio Águas. Trânsito intenso ao longo da manhã e tarde desta sexta-feira, o trânsito era intenso na Rua Cosme Velho. Por conta das intervenções da Águas do Rio, as duas pistas sentido Cosme Velho seguem totalmente interditadas, enquanto no sentido Laranjeiras. Só uma pista está aberta, sendo dividida para veículos que vêm de ambos os sentidos agentes da CT Rio, estão no local orientando os motoristas.